Oração poderosa de São Jorge Guerreiro para quebrar toda maldição com o Salmo 23 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo Por Deus fostes constituído em protetor de todos que a ti recorrem Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas Mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal ou influência de algum objeto vindo da magia ou feitiçaria Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora, que minha fé aumente a cada dia Pai misericordioso, Pai amado, eu preciso de ti Não sou nada diante de sua grandeza e poder Que São Jorge guerreiro possa interceder neste momento, nos protegendo com as suas poderosas armas Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem Tendo mãos, não me peguem Tendo olhos, não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal São Jorge, a minha frente, para me defender São Jorge, atrás de mim, para me proteger São Jorge, a minha direita, para me sustentar São Jorge, a minha esquerda, para me encorajar São Jorge, me guie, me oriente, sempre em bom caminho São Jorge, que seja repreendido Todo espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura Ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, medo, insegurança Timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação Cura no mais profundo do meu subconsciente Queima com teu fogo santo, todo bloqueio, tradição, religiosidade, idolatria Todo mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade e o meu comportamento Meu São Jorge invencível, quebra agora toda obra de feitiçaria Magia negra, maldição, macumbaria, amarrações Trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas Para prejudicar a minha vida Que toda inveja e mau olhado sejam retirados neste momento Armas de fogo meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições São Jorge, com a sua espada Quebre toda maldição hereditária existente em mim e em minha família Tanto do lado paterno quanto materno Que desfaça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim Ou por qualquer antepassados Que seja desfeita a qualquer laço com as trevas Pelo poder de São Jorge guerreiro Vós, que é um santo guerreiro, intercedei por mim São Jorge, eu quebro toda espécie de praga e maldição lançada sobre mim Por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros Quebra todos os pensamentos negativos Quebra todos os feitiços Quebra todas as maldades Quebra toda a calúnia Quebra toda a maldição nesta oração Destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo Destrua as doenças causadas pelo mal Destrua a tristeza que insiste em ficar Eu determino agora que todo o mal vai embora Que seja quebrada toda a maldição na minha vida espiritual Que seja quebrada toda a maldição na minha vida sentimental Que seja quebrada toda a maldição na minha vida financeira Que seja quebrada toda a maldição na minha vida profissional Que toda doença física, mental ou espiritual sejam quebradas neste momento, a maldição está quebrada agora, em nome de Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade e em nome de São Jorge Guerreiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha vitória em todas as áreas da minha vida. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo. Tu és o meu protetor e defensor nos momentos de perigo. São Jorge, que seja resgatado tudo de bom que o inimigo levou da minha vida, que seja resgatado agora. São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar, que eu possa me levantar com as tuas armas. Me proteja e me defenda de todo o mal. Me cubra com o seu manto e sua armadura. Me declaro livre e liberto, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora sim, estou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro guarda meus caminhos. Porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto. Senhor, meu Deus e meu Pai, acampa Teus anjos ao meu redor. Eu creio como está escrito no Salmo 23. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas heredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. São Jorge, eu confio em Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus fostes constituído em protetor de todos que a Ti recorrem. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas, mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal ou influência de algum objeto vindo da magia ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora, que minha fé aumente a cada dia. Pai misericordioso, Pai amado, eu preciso de Ti. Não sou nada diante de Sua grandeza e poder, que São Jorge guerreiro possa interceder neste momento, nos protegendo com as Suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, Tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. São Jorge, à minha frente, para me defender. São Jorge, atrás de mim, para me proteger. São Jorge, à minha direita, para me sustentar. São Jorge, à minha esquerda, para me encorajar. São Jorge, me guie, me oriente, sempre em bom caminho. São Jorge, que seja repreendido todo espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação. Cura, no mais profundo do meu subconsciente, e queima com teu fogo santo, todo bloqueio, tradição, religiosidade, idolatria, todo mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade e o meu comportamento. Meu São Jorge, invencível, quebra agora toda obra de feitiçaria, magia negra, maldição, macumbaria, amarrações, trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas, para prejudicar a minha vida, que toda inveja e mal-olhado sejam retirados neste momento. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. São Jorge, com a sua espada, quebre toda a maldição hereditária, existente em mim e em minha família, tanto do lado paterno quanto materno, que desfaça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim ou por qualquer antepassados, que seja desfeita a qualquer laço com as trevas, pelo poder de São Jorge Guerreiro, vós, que é um santo guerreiro, intercedei por mim. São Jorge, eu quebro toda a espécie de fraga e maldição lançada sobre mim, por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo. São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição nesta oração, destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças causadas pelo mal, destrua a tristeza que insiste em ficar. Eu determino agora que todo o mal vai embora, que seja quebrada toda a maldição na minha vida espiritual, que seja quebrada toda a maldição na minha vida sentimental, que seja quebrada toda a maldição na minha vida financeira, que toda a doença física, mental ou espiritual sejam quebradas neste momento. A maldição está quebrada agora, em nome de Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade e em nome de São Jorge Guerreiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha vitória em todas as áreas da minha vida. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo. Tu és o meu protetor e defensor nos momentos de perigo. São Jorge, que seja resgatado tudo de bom que o inimigo levou da minha vida, que seja resgatado agora. São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar, que eu possa me levantar com as Tuas armas. Me proteja e me defenda de todo o mal. Me cubra com o Seu manto e Sua armadura. Me declaro livre e liberto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora sim, estou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro guarda meus caminhos, porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto. Senhor, meu Deus e meu Pai, acampa Teus anjos ao meu redor. Eu creio como está escrito no Salmo 23, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas heredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. São Jorge, eu confio em Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Jorge, pelos Vossos merecimentos, pelas Vossas virtudes, pela Vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus fostes constituído em protetor de todos que a Ti recorrem. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas, mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal ou influência de algum objeto vindo da magia ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora, que minha fé aumente a cada dia. Pai misericordioso, Pai amado, eu preciso de Ti. não sou nada diante de Sua grandeza e poder. Que São Jorge Guerreiro possa interceder neste momento, nos protegendo com as Suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. São Jorge, a minha frente, para me defender. São Jorge, atrás de mim, para me proteger. São Jorge, a minha direita, para me sustentar. São Jorge, a minha esquerda, para me encorajar. São Jorge, me guie, me oriente, sempre em bom caminho. São Jorge, que seja repreendido, todo espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, enfermidade, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação. Cura, no mais profundo do meu subconsciente, e queima com teu fogo santo, todo bloqueio, tradição, religiosidade, idolatria, todo o mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade, e o meu comportamento. Meu São Jorge invencível, quebra agora, toda obra de feitiçaria, magia negra, maldição, macumbaria, amarrações, trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas, para prejudicar a minha vida, que toda inveja e mal-olhado sejam retirados neste momento. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar, Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. São Jorge, com a sua espada, quebre toda a maldição hereditária existente em mim e em minha família, tanto do lado paterno quanto materno, que desfaça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim ou por qualquer antepassados, que seja desfeita qualquer laço com as trevas pelo poder de São Jorge guerreiro, vós, que é um santo guerreiro, intercedei por mim. São Jorge, eu quebro toda a espécie de praga e maldição lançada sobre mim, por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo. São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição nessa oração, destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças causadas pelo mal, destrua a tristeza que insiste em ficar, eu determino agora que todo o mal vai embora, que seja quebrada toda a maldição na minha vida espiritual, que seja quebrada toda a maldição na minha vida sentimental, que seja quebrada toda a maldição na minha vida financeira, Que seja quebrada toda maldição na minha vida profissional, que toda doença física, mental ou espiritual sejam quebradas neste momento. A maldição está quebrada agora, em nome de Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade e em nome de São Jorge Guerreiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha vitória em todas as áreas da minha vida. Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo. Tu és o meu protetor e defensor nos momentos de perigo. São Jorge, que seja resgatado tudo de bom que o inimigo levou da minha vida, que seja resgatado agora. São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar, que eu possa me levantar com as tuas armas. Me proteja e me defenda de todo o mal. Me cubra com o seu manto e sua armadura. Me declaro livre e liberto, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Agora sim, estou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro guarda meus caminhos. Porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto. Senhor, meu Deus e meu Pai, acampa Teus anjos ao meu redor. Eu creio como está escrito no Salmo 23, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas heredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Seus, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. São Jorge, eu confio em Vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Jorge, pelos Vossos merecimentos, pelas Vossas virtudes, pela Vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus fostes constituído em protetor de todos que a Ti recorrem. Assim, pelo poder de São Jorge e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas, mal-olhado, assim como de todo o trabalho do mal ou influência de algum objeto, vindo da magia ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora, que minha fé aumente a cada dia. Pai misericordioso, Pai amado, eu preciso de Ti. Não sou nada diante de Sua grandeza e poder. Que São Jorge Guerreiro possa interceder neste momento, nos protegendo com as Suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal. São Jorge, à minha frente, para me defender. São Jorge, atrás de mim, para me proteger. São Jorge, à minha direita, para me sustentar. São Jorge, à minha esquerda, para me encorajar. São Jorge, me guie, me oriente, sempre em bom caminho. São Jorge, que seja repreendido, todo espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação. Cura no mais profundo do meu subconsciente e queima com o teu fogo santo todo bloqueio, tradição, religiosidade, idolatria, todo mal que deturpa meu caráter, a minha personalidade e o meu comportamento. Meu São Jorge invencível, quebra agora toda obra de feitiçaria, magia negra, maldição, macumbaria, amarrações, trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas, para prejudicar a minha vida, que toda inveja e mal-olhado sejam retirados neste momento. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. São Jorge, com a sua espada, quebre toda maldição hereditária existente em mim e em minha família, tanto do lado paterno quanto materno, que desfaça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim ou por qualquer antepassados, que seja desfeita a qualquer laço com as trevas, pelo poder de São Jorge guerreiro, vós que é um santo guerreiro e intercedei por mim. São Jorge, eu quebro toda espécie de praga e maldição lançada sobre mim, por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo. São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição nesta oração, destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças causadas pelo mal, destrua a tristeza que insiste em ficar, eu determino agora que todo o mal vai embora, que seja quebrada toda a maldição na minha vida espiritual, que seja quebrada toda a maldição na minha vida sentimental, que seja quebrada toda a maldição na minha vida financeira, que seja quebrada toda a maldição na minha vida profissional, que toda a doença física, mental ou espiritual sejam quebradas neste momento, a maldição está quebrada agora, em nome de Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, e em nome de São Jorge Guerreiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha vitória em todas as áreas da minha vida, Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos, na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo, tu és o meu protetor e defensor nos momentos de perigo, São Jorge, que seja resgatado tudo de bom que o inimigo levou da minha vida, que seja resgatado agora, São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar, que eu possa me levantar com as suas armas, me proteja e me defenda de todo o mal, me cubra com o seu manto e sua armadura, me declaro livre e liberto, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora sim, estou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro, guarda meus caminhos, porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto, Senhor, meu Deus e meu Pai, acampa teus anjos ao meu redor, eu creio como está escrito no Salmo 23, porque o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas heredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, que assim seja, São Jorge, eu confio em vós, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus fostes constituído, em protetor de todos, que a ti recorrem, assim, pelo poder de São Jorge, e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar, de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas, mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal, ou influência de algum objeto, vindo da magia, ou feitiçaria, poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora, que minha fé aumente a cada dia, Pai misericordioso, Pai amado, eu preciso de ti, não sou nada diante de sua grandeza e poder, que São Jorge Guerreiro, possa interceder neste momento, nos protegendo com as suas poderosas armas, eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos, eles possam me fazer mal, São Jorge, a minha frente, para me defender, São Jorge, atrás de mim, para me proteger, São Jorge, a minha direita, para me sustentar, São Jorge, a minha esquerda, para me encorajar, São Jorge, me guie, me oriente, sempre em bom caminho, São Jorge, que seja repreendido, todo espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia, e difamação, cura, no mais profundo, do meu subconsciente, e queima, com o teu fogo santo, todo bloqueio, tradição, religiosidade, idolatria, todo mal, que deturpa, meu caráter, a minha personalidade, e o meu comportamento, meu São Jorge invencível, quebra agora, toda obra de feitiçaria, magia negra, maldição, macumbaria, amarrações, trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, e nas matas, para prejudicar a minha vida, que toda inveja, e mal olhado, sejam retirados, neste momento, armas de fogo, meu corpo, não alcançarão, facas e lanças, se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes, se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, Jesus Cristo, me proteja, e me defenda, com o poder, de sua santa, e divina graça, virgem de Nazaré, me cubra, com o seu manto sagrado, e divino, protegendo-me, em todas as minhas dores, e aflições, São Jorge, com a sua espada, quebre, toda a maldição hereditária, existente em mim, e em minha família, tanto do lado paterno, quanto materno, que desfaça, qualquer palavra, atitudes, pactos, feitos por mim, ou por qualquer antepassados, que seja desfeita, a qualquer laço, como as trevas, pelo poder, de São Jorge, guerreiro, vós, que é um santo, guerreiro, e intercedei por mim, São Jorge, eu quebro, toda a espécie, de praga, e maldição, lançada, sobre mim, por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores, e por mim mesmo, São Jorge, quebra, todos os caminhos traiçoeiros, quebra, todos os pensamentos negativos, quebra, todos os feitiços, quebra, todas as maldades, quebra, toda a calúnia, quebra, toda a maldição, nesta oração, destrua, todo o mal, em nome de Jesus Cristo, destrua, as doenças, causadas pelo mal, destrua, a tristeza, que insiste em ficar, eu determino, agora, que todo o mal, vai embora, que seja, quebrada, toda a maldição, na minha vida espiritual, que seja, quebrada, toda a maldição, na minha vida, sentimental, que seja, quebrada, toda a maldição, na minha vida, financeira, que seja, quebrada, toda a maldição, na minha vida, profissional, que toda a doença, física, mental, ou espiritual, sejam, quebradas, neste momento, a maldição, está, quebrada, agora, em nome, de Jesus Cristo, em nome, da falange, do divino, Espírito Santo, em nome, da Santíssima, Trindade, e em nome, de São Jorge, guerreiro, se Deus, é por nós, quem será, contra nós, São Jorge, faça, comigo, a aliança, da vitória, que eu, tenha, vitória, em todas, as áreas, da minha vida, Deus, com sua, divina, misericórdia, e grande, poder, seja, meu defensor, contra as maldades, e perseguições, dos meus inimigos, na certeza, de seu auxílio, posso, com gratidão, dizer, não terei medo, do mal, porque sei, que estás comigo, tu, és o meu protetor, e defensor, nos momentos, de perigo, São Jorge, que seja, resgatado, tudo de bom, que o inimigo, levou, da minha vida, que seja, resgatado, agora, São Jorge, guerreiro, que eu, possa, me levantar, na fé, na saúde, na vida, que eu, possa, me levantar, com as tuas, armas, me proteja, e me defenda, de todo, mal, me cubra, com o seu, manto, e sua, armadura, me declaro, livre, e liberto, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos, as nossas ofensas, assim, como nós, perdoamos, a quem, nos tem ofendido, e não, nos deixeis, cair, em tentação, mas, livrai-nos, do mal, agora, sim, e sou coberto, pelo sangue, de nosso Senhor, Jesus Cristo, a minha vida, vai caminhar, porque sei, que São Jorge, guerreiro, guarda, meus caminhos, porque Deus, não abandona, aquele que pede, com o coração aberto, Senhor, meu Deus e meu Pai, acampa, teus anjos, ao meu redor, eu creio, como está escrito, no Salmo 23, porque o Senhor, é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz, em verdes pastos, guia-me mansamente, a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas heredas da justiça, por amor do Seu nome, ainda, que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, umges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente, que a bondade e a misericórdia, me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, por longos dias, que assim seja, São Jorge, eu confio em Vós, Amém! Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! Glorioso São Jorge, pelos Vossos merecimentos, pelas Vossas virtudes, pela Vossa grandiosa fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, fostes constituído, em protetor de todos, que a Ti recorrem, assim, pelo poder de São Jorge, e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar, de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas, mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal, ou influência de algum objeto, vindo da magia ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora, que minha fé aumente a cada dia. Pai misericordioso, Pai amado, eu preciso de Ti, não sou nada diante de sua grandeza e poder, que São Jorge Guerreiro, possa interceder neste momento, nos protegendo com as suas poderosas armas. Eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. São Jorge, São Jorge, a minha frente, para me defender, São Jorge, atrás de mim, para me proteger, São Jorge, a minha direita, para me sustentar, São Jorge, a minha esquerda, para me encorajar, São Jorge, me guie, me oriente, sempre em bom caminho, São Jorge, que seja repreendido, todo espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação, cura, no mais profundo do meu subconsciente, e queima, com teu fogo santo, todo bloqueio, tradição, religiosidade, idolatria, todo mal, que deturpa meu caráter, a minha personalidade, e o meu comportamento, meu São Jorge invencível, quebra agora, toda obra de feitiçaria, magia negra, maldição, macumbaria, amarrações, trabalho feito em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas e nas matas, para prejudicar a minha vida, que toda inveja e mal-olhado, sejam retirados neste momento, armas de fogo, meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar, Jesus Cristo me proteja, e me defenda, com o poder de sua santa e divina graça, virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, São Jorge, com a sua espada, quebre toda a maldição hereditária, existente em mim e em minha família, tanto do lado paterno, quanto materno, que desfaça qualquer palavra, atitudes, pactos feitos por mim, ou por qualquer antepassados, que seja desfeita a qualquer laço com as trevas, pelo poder de São Jorge guerreiro, vós, que é um santo guerreiro, intercedei por mim, São Jorge, eu quebro toda a espécie de praga e maldição lançada, sobre mim, por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores e por mim mesmo, São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição nesta oração, destrua todo o mal em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças causadas pelo mal, destrua a tristeza que insiste em ficar, eu determino agora que todo o mal vai embora, que seja quebrada toda a maldição na minha vida espiritual, que seja quebrada toda a maldição na minha vida sentimental, que seja quebrada toda a maldição na minha vida financeira, que seja quebrada toda a maldição na minha vida profissional, que toda a maldição na minha vida profissional, que toda a doença física, mental ou espiritual, sejam quebradas neste momento, a maldição está quebrada agora, em nome de Jesus Cristo, em nome da falange do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, e em nome de São Jorge Guerreiro, se Deus é por nós, quem será contra nós? São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha vitória em todas as áreas da minha vida, Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades e perseguições dos meus inimigos, na certeza de seu auxílio, posso com gratidão dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo, tu és o meu protetor e defensor, nos momentos de perigo, São Jorge, que seja resgatado, tudo de bom que o inimigo levou da minha vida, que seja resgatado agora, São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar na fé, na saúde, na vida familiar, que eu possa me levantar com as tuas armas, me proteja e me defenda de todo o mal, me cubra com o seu manto e sua armadura, me declaro livre e liberto, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora sim, e sou coberto pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a minha vida vai caminhar, porque sei que São Jorge Guerreiro guarda meus caminhos, porque Deus não abandona aquele que pede com o coração aberto, Senhor, meu Deus e meu Pai, acampa Teus anjos ao meu redor, eu creio como está escrito no Salmo 23, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, cura amor do Seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, que assim seja, São Jorge, eu confio em Vós, Amém! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! Glorioso São Jorge, pelos Vossos merecimentos, pelas Vossas virtudes, pela Vossa grandiosa fé, em Nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, fostes constituído, em protetor de todos, que a Ti recorrem, assim, pelo poder de São Jorge, e sua invencível falange, peço auxílio para me libertar de toda maldade, maldições, feitiços ou pragas, mal olhado, assim como de todo o trabalho do mal, ou influência de algum objeto, vindo da magia, ou feitiçaria. Poderoso Pai, que nos ama e nos protege, seja comigo agora, que minha fé aumente a cada dia, Pai misericordioso, Pai amado, eu preciso de Ti, não sou nada diante de sua grandeza e poder, que São Jorge Guerreiro, possa interceder neste momento, nos protegendo com as Suas poderosas armas, eu andarei vestido e armado, com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos, eles possam me fazer mal, São Jorge, a minha frente, para me defender, São Jorge, atrás de mim, para me proteger, São Jorge, a minha direita, para me sustentar, São Jorge, a minha esquerda, para me encorajar, São Jorge, me guie, me oriente, sempre em bom caminho, São Jorge, que seja repreendido, todo espírito de rebelião, rejeição, raio de amargura, ódio, falta de perdão, dureza de coração, espírito de doença, enfermidade, medo, insegurança, timidez, covardia, mentira, calúnia e difamação, cura, no mais profundo, do meu subconsciente, e queima, com teu fogo santo, todo bloqueio, tradição, religiosidade, idolatria, todo mal, que deturpa, meu caráter, a minha personalidade, e o meu comportamento, meu São Jorge, invencível, quebra agora, toda obra de feitiçaria, magia negra, maldição, macumbaria, amarrações, trabalho feito, em cemitério, nos rios, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, e nas matas, para prejudicar, a minha vida, que toda inveja, e mal olhado, sejam retirados, neste momento, armas de fogo, meu corpo, não alcançarão, facas e lanças, se quebrem, sem o meu corpo, tocar, cordas e correntes, se arrebentem, sem o meu corpo, amarrar, Jesus Cristo, me proteja, e me defenda, com o poder, de sua santa, e divina graça, virgem de Nazaré, me cubra, com o seu manto, sagrado e divino, protegendo-me, em todas as minhas dores, e aflições, São Jorge, com a sua espada, quebre toda a maldição hereditária, existente em mim, e em minha família, tanto do lado paterno, quanto materno, que desfaça, qualquer palavra, atitudes, pactos, feitos por mim, ou por qualquer antepassados, que seja desfeita, a qualquer laço, como as trevas, pelo poder, de São Jorge, guerreiro, vós, que é um santo, guerreiro, intercedei por mim, São Jorge, eu quebro, toda a espécie, de praga, e maldição, lançada, sobre mim, por pai, irmão, mãe, parentes, amigos, inimigos, professores, e por mim mesmo, São Jorge, quebra todos os caminhos traiçoeiros, quebra todos os pensamentos negativos, quebra todos os feitiços, quebra todas as maldades, quebra toda a calúnia, quebra toda a maldição, nesta oração, destrua todo o mal, em nome de Jesus Cristo, destrua as doenças, causadas pelo mal, destrua a tristeza, que insiste em ficar, eu determino agora, que todo o mal, vai embora, que seja quebrada, toda a maldição, na minha vida espiritual, que seja quebrada, toda a maldição, na minha vida sentimental, que seja quebrada, toda a maldição, na minha vida financeira, que seja quebrada, toda a maldição, na minha vida profissional, que toda a doença física, mental, ou espiritual, sejam quebradas, neste momento, a maldição, está quebrada, agora, em nome de Jesus Cristo, em nome da falange, do Divino Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, e em nome de São Jorge Guerreiro, se Deus é por nós, quem será contra nós, São Jorge, faça comigo a aliança da vitória, que eu tenha vitória, em todas as áreas da minha vida, Deus, com sua divina misericórdia, e grande poder, seja meu defensor, contra as maldades, e perseguições, dos meus inimigos, na certeza, de seu auxílio, posso com gratidão, dizer, não terei medo do mal, porque sei que estás comigo, tu, és o meu protetor, e defensor, nos momentos de perigo, São Jorge, que seja resgatado, tudo de bom, que o inimigo levou, da minha vida, que seja resgatado, agora, São Jorge Guerreiro, que eu possa me levantar, na fé, na saúde, na vida familiar, que eu possa me levantar, com as tuas armas, me proteja, e me defenda, de todo o mal, me cubra, com o seu manto, e sua armadura, me declaro, livre e liberto, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai-nos, as nossas ofensas, assim, como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, agora sim, estou coberto, pelo sangue, de nosso Senhor, Jesus Cristo, a minha vida, vai caminhar, porque sei, que São Jorge Guerreiro, guarda, meus caminhos, porque Deus, não abandona, aquele que pede, com o coração aberto, Senhor, meu Deus, e meu Pai, acampa, teus anjos, ao meu redor, eu creio, como está escrito, no Salmo 23, porque o Senhor, é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz, em verdes pastos, guia-me mansamente, a águas tranquilas, refrigera, minha alma, guia-me pelas heredas, da justiça, por amor, do seu nome, ainda, que eu andasse, pelo vale, da sombra, e da morte, não temerei, mal algum, porque tu, estás comigo, a tua vara, e o teu cajado, me consolam, preparas, uma mesa, perante mim, na presença, dos meus inimigos, unges, a minha cabeça, com óleo, o meu cálice, transborda, certamente, que a bondade, e a misericórdia, me seguirão, todos os dias, da minha vida, e habitarei, na casa do Senhor, por longos dias, que assim seja, São Jorge, eu confio em vós, amém. Amém. Amém.